Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Um grande beijo aí para vocês, meus amores. Hoje eu vim trazer uma receitinha de uma sobremesa fácil e deliciosa para você estar fazendo aí para a sua ceia de Natal, que está chegando, rapidinho passa. E também pode estar fazendo para o ano novo, aquela sobremesa deliciosa para você levar aí na mesa de vocês. E se você não é inscrito ainda no canal, se gostar, fica aqui com a gente, faz parte da minha família, eu vou adorar ter vocês aqui. Então, sem mais enrolação, bora lá ver como que eu vou fazer essa sobremesa deliciosa que vocês já viram aí no começo do vídeo. Então, bora lá. Então, vamos lá, meus amores. Eu já vou colocando aqui os ingredientes aqui para a gente ir batendo, tá bom? Aqui no liquidificador, a gente vai colocar duas caixinhas de creme de leite. Bem rapidinho, gente. Vocês vão adorar. Aqui duas de leite condensado e uma xícara de 240 ml de suco concentrado de maracujá, tá bom? Então, é... Meus amores, é aquele suco de garrafinha que eu estou usando, mas se você quiser o natural, aí você tem que bater só a polpa mesmo, sem água, tá bom? Então, vamos levar para bater. Para a gente bater tudo muito bem, a gente vai precisar de bolacha maisena, tá? Eu tenho um pacote de 400 gramas, tá bom? O nosso creme, ó, ficou assim. Agora, a gente vamos montar. Então, assim, aqui você reserva, né, um pouco de suco concentrado para você ir molhando as bolachinhas, tá bom? Então, é assim, a gente vai pôr primeiro o creme aqui, ó, fazer uma caminha aqui, tá? Assim, vai molhando as bolachinhas, tá bom? Coloca do jeito que você achar melhor aí, ó, molhar as bolachinhas. Pronto, aí faz essa caminha, né? Aí você vem com o creme novamente. E assim até acabar esse creme, tá, gente? Bora fazer aí essa sobremesa deliciosa para o seu final de ano, Natal, né, gente? Muito bom e refrescante também, tá? E a gente vai continuar assim. Pronto, gente, estamos na última camada. Vou deixar ela bem rentinha aqui, porque ainda vai o chocolate em cima, né, gente? Então, ó, dá uma apertadinha assim para ela baixar. Prontinho, gente. Agora eu vou levar na geladeira, tá? Enquanto isso, a gente vai fazer o ganache, tá bom? Bom, meus amores, agora eu fiz lá o meu falso ganache, tá, gente? Eu não mostrei aqui fazendo, porque eu já tenho ele aqui no canal. Eu vou deixar o link da... Deu ensinando esse falso ganache aí, tá bom? Na descrição do vídeo eu vou deixar o link aí certinho. Mas se você não quiser fazer esse falso aqui, ó, ele fica assim, tá, gente? Você pode estar derretendo barrinha de chocolate com creme de leite, tá bom? Mas eu vou deixar aí o link certinho aí, tá? A gente vai pôr aqui, ó. Agora a gente vai espalhar tudo aqui muito bem, bem devagarzinho, tá bom? Prontinho. Já espalhamos tudo muito bem. Olha que linda, gente. Ai, deixa eu pegar aqui pra vocês, olha. Maravilhoso. Agora eu vou levar na geladeira por quatro horas, tá? Aqui eu deixei, antes de pôr esse ganache, eu deixei na geladeira por uma hora, tá bom? Pra poder a gente colocar o ganache em cima e dar pra gente passar, tá bom? Então aqui eu vou deixar por quatro horas, de três a quatro horas, dependendo da sua geladeira. Deixa eu gelar bastante, né? E eu volto com vocês finalizando essa delícia. Até já. Olha só, meus amores, que lindo que ficou essa sobremesa de maracujá. Eu dei uma enfeitadinha aqui, ó. Você pode estar fazendo do jeito que você quiser aqui em cima, tá? Olha só, gente. Que delícia. Ficou por quatro horas na geladeira. Então, meus amores, bora lá cortar e ver como ficou essa delícia. Então, vamos lá, né, gente? Vamos cortar, ver como que ficou essa delícia aqui. Pra você estar fazendo aí. Olha só, gente. Hum, maravilha, hein? Vamos ver. Aqui eu acho que dá, né? Vamos retirar essa delícia aqui, gente. Olha, gente. Pessoal, olha só. Que lindo, que lindo. Vou passar pra cá. Olha só. Top demais, né? Tem certeza que o pessoal aí vai amar você levando essa sobremesa aí para a sua festa de final de ano, de Natal, gente. Olha que delícia. Olha bem de pertinho, gente, ó. Olha. Hum, vou comer já. Bom demais. Gente, e aí, vocês gostaram dessa receitinha de pavê de maracujá? Olha só. Hum, gente, muito, muito bom. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Fazem aí pra vocês, na casa de vocês, aonde que vocês forem passar o final de ano. Que eu tenho certeza que, ó, todo mundo vai adorar. E facinho, né? E rapidinho de se fazer, tá bom? Se você vier fazer, não esqueça de mandar aquela fotinha linda que vocês mandam lá pra mim no Instagram. Bora lá me seguir também, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!